Bora descer essa bagaça gurizada, Capira Race. Vamos dar uma brincada na subida. Acho que a descida tá meio... Ah, agora o cara fica parado no sol, o cara derrete, o cara sai e o cara congela. O período hoje tá solito, gurizada. Movimento na descida hoje, daquele jeito. Tô saindo ali, um tio me alugou pra conversar de moto, meu Deus do céu. E aí, daqui a boca vai te engarrar, vai me arde na descida. Porco-dio. E aí, daqui a pouco. E aí, o cara fazia toda cura. E aí, o cara fazia toda cura. Porco-dia, olha esses bagaços. Vai ter um buraco aqui. E aí, o cara fazia toda cura. 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 E aí, o cara fazia. Olha a curva do João Contramão, rapaz! Eu não pegue a sota com frio que eu cheguei! Cê tá duiiito Turururu 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 Veloz pitanga Turururu 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 Não é onde eu? Dá pra arriscar tudo também né cara, que ele vai se divertir. É show rapaz, é nóis, que monte de louca, subi subindo agora, aham. Subi subindo, esse é o capiroto, treinamento, aham. Segurizado, até o próximo vídeo, é nóis.